No essencial, a FESAP decidiu apresentar um documento de propostas urgentes após a reunião com o Ministério das Finanças. Essas propostas urgentes são muito assentes naquilo que foi o acordo plurianual que celebramos que dura até 2026, garante um aumento mínimo, por isso sempre consideramos insuficiente, de 208 euros para todos os trabalhadores da administração pública. É verdade que acima dos 1.800 euros estes valores encolhem na justa medida em que os aumentos estão 2, 3% conforme se verificou ainda este ano e não desistimos da valorização dos salários, da sua melhoria permanente, abandonando a política dos baixos salários, procurando reter competência. E, portanto, como lhe dizia, o documento que depois será distribuído aos senhores jornalistas é um documento que assente no cumprimento do acordo, que o Governo vai avaliando e que tem como objetivo, então, estas prioridades. Quais são as prioridades? A primeira questão prende-se com o acordo que celebramos e tem a revisão das carreiras não revistas, dizer-vos que há um conjunto delas que foram revistas até 2023, desde o técnico de saúde, o assistente técnico e ação de carreiras novas, houve várias valorizações, mas houve carreiras que eram para ser revistas no ano passado, como, por exemplo, os oficiais de justiça cujo processo está em curso, os vigilantes da natureza, a polícia municipal, a fiscalização, a carreira de administração científica e aquilo que nós esperamos que o Governo, que nos disse que reuniríamos ainda este mês e a reunião ficava marcada para o final do mês de junho, possa dar resposta a este tipo de questões, calendarizando compromissos, calendarizando negociação, para que as coisas possam fazer naturalmente sentido.